Olá, muito boa tarde pra você, agora meio dia e meia, quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. O Jornal da Lese, segunda edição, está no ar. E hoje você vai ver preço da gasolina praticado em Sergipe repercute na tribuna da Lese. Deputado Irã Barbosa destaca a importância do seminário que debate a nova lei de saneamento. Pandemia em Sergipe, pelo quarto dia consecutivo, o Estado não registra óbitos. Prefeitura de Aracaju realiza mais uma edição da Feira do Pescado na Praça dos Mercados. O projeto social leva crianças e adolescentes carentes do aloque para uma tarde no parque de diversões. Tudo isso e muito mais no Jornal da Lese, segunda edição, que está só começando. E a gente começa com os assuntos em destaque na manhã desta quinta-feira no Parlamento Estadual. As informações com a Agência de Notícias, a Lese. O repórter Etienne Fonseca acompanhou a sessão plenária de hoje e tem detalhes para a gente. Boa tarde, Etienne. É com você. Boa tarde, Valkyrie. Boa tarde aos espectadores da TV e a Lese. Na sessão plenária desta quinta-feira, o deputado estadual Irã Barbosa falou sobre a nova lei do saneamento, lei que é tema de seminário realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação, Distribuição de Água e Serviços de Esgoto, o SINDSAM. O deputado estadual Irã Barbosa defendeu que esse debate é importante, pois essa nova lei do saneamento afeta a vida de todas as pessoas, principalmente da população que mora nas cidades mais pobres. O deputado Irã Barbosa disse que essa nova lei apresenta alguns problemas e o texto precisa passar por umas mudanças para que ela atenda ao que está previsto na Constituição. Quem também se pronunciou na sessão plenária dessa quinta foi o deputado estadual Francisco Gualberto. Ele falou sobre o preço dos combustíveis. Ele disse, ele defendeu que é preciso que sejam realizados estudos para saber o real motivo do aumento do preço da gasolina em Sergipe. Ele disse que não dá para afirmar, sem esses dados, que o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, é o principal motivo pelo aumento dos combustíveis no Estado. O deputado Francisco Gualberto também defendeu que o ICMS e os outros impostos são importantes fontes de recurso para o governo, é através desses impostos arrecadados que o governo consegue financiar os projetos sociais e realizar melhorias em prol da população sergipana. E nessa quinta-feira, a Assembleia Legislativa de Sergipe vai realizar mesa redonda com o tema Por que Paulo Freire incomoda? O debate faz parte das comemorações do centenário do educador Paulo Freire em Sergipe. A discussão vai ficar a cargo do professor Bernardo Charlot e das professoras Sônia Meire e Marisette Lucine, todos os três da Universidade Federal de Sergipe. A transmissão da mesa redonda vai ficar a cargo da TV Alese e da agência de notícias Alese. É hoje, às 18 horas, fica aqui o convite aos espectadores do Jornal da Alese 2ª edição para acompanhar essa discussão, para acompanharem essa discussão. Para mais informações é só conferir o site da agência de notícias Alese no endereço al.se.leg.br. Lembrando que a Assembleia também está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, Valquira. Muito bem, muito obrigada pelas informações, Etienne Fonseca. Amanhã já é sexta-feira, semana mais curta para todos nós, porque tivemos o feriado, né? Amanhã, sexta-feira, o Etienne volta às 8 da manhã com a Larissa Baratti e comigo, Valquira Miró, meio de meia. Então, boa tarde para você e até amanhã, Etienne. Boa tarde, Valquira, até amanhã e bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. E olha, na sessão plenária realizada ontem, os deputados trataram de vários assuntos. O que mais gerou discussão foi o preço da gasolina praticada em Sergipe. Acompanhe. O deputado estadual João Marcelo, do PTC, iniciou os pronunciamentos da sessão desta quarta-feira, dia 8, destacando a situação do Confiança, time do futebol sergipano. A Associação Esportiva Confiança, culturalmente, quando eu falo culturalmente é porque ao longo dos anos vem sofrendo esse tipo de acontecimento. Quando está bem, quando o clube está bem, as pessoas se aproximam, mas os que fazem a direção do Confiança muitas vezes se fecham, de modo que as pessoas não possam dar suas opiniões. E quando o clube está mal, obviamente as pessoas se afastam e a direção fica sozinha. Então a minha preocupação nesse momento é que as decisões sejam tomadas com responsabilidade, ainda não se deve jogar a toalha, o Confiança ainda tem chances de permanecer na Série B, mas o mais importante, como falei, é que as decisões sejam tomadas com responsabilidade para que o clube continue sendo administrável. Confiança precisa ser um clube responsável e administrável. Somente quem pode tornar o Confiança administrável nesse momento é a direção da Associação Esportiva Confiança, tomando as decisões mais corretas e fazendo com que o torcedor, que ainda tem esperança, tenha pelo menos a esperança de nos próximos anos sorrir novamente, vendo o Confiança voltar a ser o clube grande que foi até o ano passado. No primeiro expediente, deputado Giorgio Passos, do Cidadania, falou sobre a necessidade de fiscalizar o processo seletivo simplificado, realizado pela Secretaria Estadual de Educação. Mais uma vez, a Secretaria de Estado da Educação, ao invés de abrir um concurso público, abre um processo seletivo para quase 1.800 vagas, vagas de merendeiras, vigilantes e também auxiliados de serviços gerais. E o que nos chamou a atenção é que, depois do primeiro edital publicado, onde as inscrições para o cargo e auxiliados de serviços gerais começaram no último dia 6 de setembro, houve uma mudança nos títulos que podem ser apresentados pelas pessoas e, com isso, mudando a pontuação. Esperamos que essa medida não seja para beneficiar nenhum amigo do governo. Sabemos que estamos há um ano de uma eleição, são muitas pessoas precisando de uma oportunidade e aí nós sugerimos que a Assembleia fiscalize de perto toda a condução desse processo seletivo simplificado para que, realmente, quem tiver a titulação possa ser aprovado e não por outros caminhos. Iniciando os pronunciamentos do grande expediente, o deputado Irã Barbosa, do PT, destacou a data 7 de setembro, em que se comemora a independência do Brasil. Para o parlamentar, essa liberdade deve ser conquistada juntamente com a democracia e o respeito aos poderes como legislativo e judiciário. No dia de hoje, logo após nós termos passado pelo feriado que comemora a data da independência do nosso país, fiz questão de subir à tribuna para me somar a todos os movimentos que foram às ruas no dia de ontem, defender a democracia, defender um governo comprometido com as pautas populares, coisa que o Brasil não tem neste momento, defendendo que tenha emprego, que tenha comida no prato do povo brasileiro, que nós possamos ter garantia de poder consumir aquilo que é básico para que nós possamos sobreviver, porque isso está cada vez mais difícil no Brasil, defender o poder aquisitivo dos salários, uma pauta que seja uma pauta positiva para o povo. Mas principalmente também fui à tribuna para me somar a todos aqueles que no dia de ontem e permanentemente estão vigilantes na defesa da democracia brasileira. A democracia está ameaçada, e o que é pior? Ameaçada por pessoas que juraram respeitar a Constituição. Nos dias 30 e 31 de agosto, a deputada Gorete Reis, do PSD, participou do primeiro encontro das Procuradorias da Mulher, existente em 17 assembleias, incluindo a Alese. Para Gorete, o evento deixou claro que as Procuradorias protegem os direitos das mulheres. O que a gente quer e espera com a instalação de todas as Procuradorias da Neve Municipal? A gente sabe que a Câmara Municipal é muito mais próxima do cidadão, fica muito mais fácil dela buscar essa informação de como ela chega dentro dessa rede de proteção à mulher, como é que ela vai denunciar na delegacia, qual o amparo, né? Porque com as estruturas da Procuradoria a gente pode tanto auxiliá-la juridicamente como em todo acompanhamento de como ela entra na rede para o apoio psicossocial que ela necessita, como é que ela chega para denunciar, como é que vai garantir a essa mulher realmente a sustentabilidade dela, das casas de apoio, a questão até mesmo de sua segurança, seu empreendimento, porque existem, inclusive, propostas e já tem curso de empreendedorismo, de como ela pode fazer e do que é que ela pode sobreviver, sem necessariamente, muitas vezes, porque o fator econômico dificulta, às vezes, ela até separar do marido, porque ela depende financeiramente dele. Então, são essas estruturas de construção, de consolidar cada vez mais essa política pública e a Procuradoria pode ajudá-la, e muito nesse sentido, acho que até as deficiências que a gente tem no Estado, de não ter, e não é só no nosso Estado, com o país como um todo, de delegacias específicas, de local específico para atendimento a esses grupos vulneráveis, a gente acaba fortalecendo com a Procuradoria. O deputado Geórgio Passos retornou à tribuna para falar no grande expediente. Desta vez, o tema foi o preço da gasolina em Sergipe. De janeiro a junho desse ano, deputado Garibaldi, o Estado já arrecadou, só de ICMS da gasolina, 258 milhões de reais. 258 milhões de reais. E o que é que eu peço a atenção de quem está nos acompanhando? É que verifique aquela tabela que consta a PMPF médio. Porque o governo tem uma retórica de dizer que não aumenta a alíquota. Lógico que para aumentar a alíquota tem que passar nessa casa. Já estamos pagando uma alíquota, deputada Maria, de 29%, de acordo com o ofício de Queiroz. Mas a PMPF, quem controla, são os governos estaduais. Veja que a PMPF, de janeiro para junho, aumentou de 4,60% para 5,57%. E isso impacta diretamente na arrecadação do Estado de Segipte e, lógico, na arrecadação dos municípios e faz com que as pessoas, inclusive, paguem mais. Paguem mais impostos em virtude dessa atualização que hoje praticamente é de 15 em 15 dias. Não estou tirando aqui a responsabilidade da Petrobras, que mantém uma política que também, deputada Maria, precisa ser revista. Não dá para cada 15 dias a Petrobras estar reajustando combustíveis. As pessoas já não aguentam mais isso. Mas também os governos estaduais estão contribuindo com esse aumento de arrecadação. Após pronunciamento do colega, Zezinho Guimarães, do PMDB, pediu uma parte para repercutir a questão do preço do combustível no Estado. Há toda essa gama de impostos que prevê o nosso preço do combustível. Eu acho que está muito alto e acho que o Estado pode contribuir para minimizar um pouco. O Estado não perde arrecadação absoluta, só perde arrecadação se não houver consumo. Se a quantidade de gasolina ou de combustível diminuir, nós não vamos majorar o preço para manter a arrecadação. Isso é pernicioso e o nosso contribuinte não suportará em hipótese alguma. E o Estado poderá, mesmo aumentando o preço, não manter a arrecadação. É essa a nossa preocupação. O líder do governo na Assembleia, deputado Zezinho Sobral, do POD, utilizou a tribuna para explicar que a redução dos tributos dos combustíveis afetaria municípios e outras áreas do Estado que recebem recursos deste imposto. Nós temos uma discussão, nós abordamos agora, esse tema virou mote, que é a questão do preço dos combustíveis. E repito, não é só o preço da gasolina, do diesel, do etanol, do gás de cozinha que está com problema. Também está a tarifa da energia elétrica. Nós mudamos a tarifa para a tarifa vermelha. Ficam dizendo que é porque não choveu, é porque vai privatizar a Eletrobras. E tem que privatizar num preço alto. E não pode ter monopólio de empresa privada. É contra a lei. Se vai privatizar, tem que quebrar o monopólio. O novo mercado do gás está aí, mas tem que vir também uma lei que quebra o monopólio elétrico para que outras pessoas possam produzir, outras empresas possam produzir, para você ter a concorrência e comprar mais barato o seu combustível. Esse é o grande mote. Essa é a grande questão. Esse é o foco principal. Essa discussão, a alíquota do CMS, vamos baixar, o Estado arrecadou 400 milhões, arrecadou 400 milhões, mas só ficou com 180, porque 25 vai para os municípios. É a repartição. Tudo que entra de CMS, 25%, é dividido com 75 municípios do Estado de Sergipe. Então não dá para reduzir a arrecadação sem afetar diretamente outros entes, que não é só o Estado. Então não é responsabilidade só do Estado. Zezinho Sobral aproveitou para comemorar a marca de três dias sem mortes pela Covid-19 em Sergipe. A questão que foi abordada sobre uma situação especial que vive o Estado de Sergipe, 72 horas, três dias, sem que tenhamos um óbito registrado por Covid-19. Isso é uma vitória, isso é muito importante. Isso significa que o Estado continua atento, que não houve desassistência no nosso Estado. Todos aqueles que adoeceram foram internados nas equipes na área clínica e na área intensiva com as UTIs, com leitos disponíveis, com equipes bem treinadas e capacitadas. A gente reconhece a gestão e a qualidade da gestão, mas também valoriza os profissionais de saúde que efetivamente aprenderam rapidamente a lidar com essa doença. E olha, Sergipe não registrou mortes por Covid-19 no boletim epidemiológico divulgado na noite de ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. É o quarto dia consecutivo sem óbito. Ainda segundo o boletim, foram contabilizados 11 novos casos da doença. Em Sergipe, 277.600 pessoas já testaram positivo desde o início da pandemia e 6.001 morreram. No momento, 73 pessoas estão internadas em leitos de hospitais públicos e privados. Agora vamos a um rápido intervalo e a seguir, Projeto Social leva crianças carentes a parque de diversão. Voltamos já! Você está pronta para isso? Em 2022, ela vai poder escrever a sua história. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. É real! Agora a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. A qualidade da educação vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o Jornal da Lese, segunda edição, no nosso último bloco. E olha, começou hoje mais uma edição da Feira de Pescados, promovida pela Prefeitura de Aracaju. A comercialização segue até o próximo sábado na Praça de Eventos Hilton Lopes, localizada entre os mercados centrais. A feira integra a programação da 18ª Semana do Pescado, iniciativa que atende a uma solicitação da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes em Sergipe e do Sebrae. O objetivo é incentivar o consumo de pescados e impulsionar o setor na retomada da economia. E olha, hoje, quinta-feira, duas e meia da tarde, tem a lenda, pauta e a apresentadora Kátia Santana conta pra gente o que estará em debate hoje. Boa tarde, Kátia, com você. Oi, Valquíria, como vai? Passando aqui pra dar um oi pra você, um oi para os seus telespectadores e internautas e, claro, convidá-los para acompanhar o Além da Pauta que nesta quinta-feira vai discutir os efeitos da reformulação do ensino médio para as escolas e para os profissionais de educação. Então, eu e a Sara esperamos por vocês logo mais às duas e meia da tarde ao vivo. Grande abraço! Tchau, tchau! A gente se encontra então Kátia Santana e Sara Medeiros às duas e meia da tarde. Eu trago as notícias do Legislativo e o que acontece em Sergipe na participação com vocês. Então, até já, viu meninas? E olha, a pandemia do novo coronavírus trouxe muitos impactos ao setor cultural do nosso Estado. E não foi diferente com o Grupo Emboaça. A companhia que completa 44 anos passa por muitas dificuldades, principalmente porque as apresentações foram suspensas. Para falar sobre esse cenário, eu vou conversar agora com o ator Lindolfo Amaral, que já está com a gente. Boa tarde, Lindolfo. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese, segunda edição. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você e com o público ouvinte. Vocês completaram, né, agora 44 anos no final de agosto. Conta pra gente o que vocês estão passando, o que vocês passaram nesses 44 anos. Eu sei que vocês tiveram muitas histórias bonitas, muitas apresentações fora do estado de Sergipe, mas com a pandemia veio um pouco de dificuldade, não é isso, Lindolfo? É verdade. Valquíria, o Emboaça completou no último dia 28 de agosto 44 anos. São 44 anos de resistência. Fazer teatro e teatro de rua no Brasil, no Nordeste, em Sergipe, é um ato de resistência. É verdade que nós não temos patrocinador. você vê um clube de futebol, nada contra um clube de futebol, mas os clubes de futebol têm patrocinador, às vezes patrocínio do estado e do município. O grupo de teatro, que tem multiplicado os grupos de teatro, não só em Sergipe, mas como no Brasil, eu sinto o exemplo, o grupo Boca de Sena, que inclusive tem sede no Bugio, o grupo coletivo de lar, que é residente do Emboaça, são dois grupos que surgiram dentro do Emboaça. Ou seja, essa multiplicação é uma coisa extremamente importante. Nós estamos educando o homem, sensibilizando o homem para uma vida melhor neste país. Ou seja, nós estamos construindo pontes e não muralhas. No entanto, o grupo não tem patrocinador. E nesses últimos quase dois anos, estamos lutando muito para manter vivo a chama do Emboaça. A última apresentação do Emboaça aconteceu no dia 18 de dezembro de 2019. O grupo sobrevive a partir da venda de seus espetáculos, porque os cursos que nós oferecemos na nossa sede, eles são gratuitos. Nós não cobramos absolutamente nada aos nossos alunos. E, lamentavelmente, nós ainda temos que pagar segurança eletrônica, água, energia, as despesas naturais do cotidiano, despesas de manutenção da sede. E, infelizmente, sem patrocinador, sem a venda de espetáculos, torna-se muito difícil a manutenção de um grupo que eu acredito seja importante para a sociedade de sergipe. O que vocês pensam agora para o grupo Emboaça? Lindolfo, já conversaram com o governador do estado, com a prefeitura de Aracaju, já estão em contato com alguns empresários para patrocinar o grupo? O que vocês estão pensando neste momento? Então, nós tivemos a Lei Aldeblanc, no ano passado, graças à iniciativa do Poder Legislativo Federal, a Comissão de Cultura do Congresso Nacional conseguiu a aprovação de recursos do Fundo Nacional de Cultura. É bom que se diga que esses recursos estão lá, depositados, sem ser utilizados desde o governo de Michel Temer. e continua lá, depositados, ainda tem saldo. Eram 3 bilhões da Lei Aldeblanc para todo o Brasil. Desses 3 milhões, 781 milhões não foram utilizados pelas prefeituras, porque o governo federal liberou os recursos no final, quase no final do ano, setembro, e não deu para até dezembro esses municípios desempenhados. Mas o Imbuassa conseguiu a aprovação tanto na FUNCAP quanto na FUNCAJU de alguns projetos. Nós vamos fazer algumas apresentações via Lei Aldeblanc, nós gravamos um CD que será lançado ainda este ano e publicamos dois livros. E isso, de uma certa forma, fortalece o grupo. Além disso, nós vamos entrar em contato, estamos tentando entrar em contato com o prefeito via FUNCAJU e com o governo do estado via FUNCAP para ver se há uma possibilidade de se abrir algum patrocínio de manutenção de um grupo que já tem 44 anos. Vocês têm espetáculo novo agora para 2021 ainda, Lindor? Como vocês estão? Vocês ficaram ensaiando neste período? Valkyria, nós temos um repertório, ou seja, nós temos quatro espetáculos. Nós temos a Peleja de Leandro, Mar de Fitas, que são espetáculos de rua, a Faça dos Opostos, que estreou no finalzinho de 2019, só fez uma apresentação no Festival de Artes do Gustavo, então está aí novinho. E nós temos um alto de Natal chamado O Alto Menino Deus. Eu estava até esquecendo o nome de tanto tempo que a gente não faz a apresentação, né? Esse espetáculo, nós pensamos em retomar as nossas atividades com eles, né? Além de Jeová, que é um espetáculo para a sala. Nós teremos uma apresentação prevista para o dia 23 de setembro, olha, daqui a 15 dias, às 17 horas, na Praça General Valadão, dentro da programação da Fulcaju por meio da Lei Aldeblanc. Então, olha só que bacana, você que está assistindo aqui agora, o Jornal da Lese, segunda edição, já sabe que tem a apresentação aí próxima, agora em setembro, né? Que o Lindolfo acabou de informar para a gente. A gente agradece o Lindolfo hoje aqui no Jornal da Lese, segunda edição, e somos parceiros. Um abraço para você, viu, Lindolfo? Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. E olha só, gente, um projeto social ajudou a realizar o sonho de dezenas de crianças e adolescentes carentes do povoado Alok. Eles tiveram uma tarde diferente, divertida, em um parque instalado na capital. Vamos acompanhar na reportagem de Marcos Borges. A ONG Crescer arregaçou as mangas e decidiu em busca de parcerias para proporcionar um dia diferente a crianças e jovens da comunidade do Alok, localizada na região leste da capital. A agitação começou antes mesmo da chegada dos ônibus que levariam cerca de 60 crianças a um parque de diversão instalado na zona sul de Aracaju. E não faltou quem tivesse caprichado no figurino. E quando os ônibus chegaram, todos organizados e ansiosos para chegarem ao destino. Antes, a garotada precisou seguir os protocolos de segurança, usar máscara, higienizar as mãos com álcool e colocar a pulseira de acesso. Para pessoas como Dona Edjane, mãe de Ítalo, Vitor e Brenda e Bianca, mãe dessa fofura chamada Agatha e Arthur, o passeio representa bem mais que apenas uma tarde de lazer. Aqui é muito importante, não só para os meus, como da comunidade todo, porque eles não têm lazer aqui. Você vê que é uma comunidade que não tem lazer. O lazer deles vem através da ONG, o Crescer, que uma vez leva eles para o parque, leva eles para o cinema, como já levaram. E é ele que faz a felicidade da comunidade, do nosso auxílio da comunidade e é o grupo Crescer, na realidade, é a ONG Crescer. É bom que a gente tem o Crescer, que ajuda a nós de vez em quando vem aqui, dá uma feira, dá uma ajuda. Eles fazem muitas coisas para nós aqui no Alok, muito mesmo, ajuda muito nós aqui no Alok. Na chegada, mais alegria e todos se organizando rapidamente, afinal, eles querem mesmo é aproveitar cada segundo. Os olhares fixos de Wellington, de sete anos e Maria Vitória, de dezoito, revelam a admiração por algo que jamais tinham tido a chance de aproveitar. Onde é que você quer andar? É, na minhoca, na roda gigante. Caio, um dos voluntários do projeto Crescer, também não consegue esconder o contentamento e pensar que o projeto voltado para a comunidade do Alok há cerca de sete anos iniciou no povoado, meio que por acaso. Foi a gente que escolheu o Alok, mas o Alok acabou escolhendo a gente. Nossa ideia inicial era partir como se fosse uma caravana de bairro em bairro que necessitasse e a gente acabou parando ali no Alok e criando vínculos com as pessoas, ouvindo as histórias delas e conhecendo um pouquinho e não conseguiu sair mais de lá. Desde então, a gente vem tentando construir tudo que sente que tem mais necessidade ali dentro do Alok para apresentar a cidade para o Alok, mas o Alok também para a cidade. Para os voluntários, tudo o que eles pensaram quando desta iniciativa foi tentar criar um momento de alegria diante de tantas tristezas lançadas pela pandemia. Num momento assim tão triste no nosso país que a gente vem vivendo esse luto um dia atrás do outro de mais mortes perdidas por conta do coronavírus. Agora que a gente consegue uma estabilidade um pouco maior, a gente vem realizar o sonho que é de muitos a primeira vez. crianças que estão vindo conhecer o parque pela primeira oportunidade que tem. Fato é que fazer o bem não é prazeroso apenas para quem é beneficiado. A ideia de trabalho voluntário é de disponibilizar algumas horas para o outro porque você faz teoricamente sem receber nada em troca. Mas no fundo quando você está num projeto desse você percebe que as horas disponibilizadas são para você. para o seu crescimento pessoal para você rever a sociedade em que você está inserido perceber o quanto de privilégio você tem e perceber também especialmente quando envolve crianças o quanto que uma ida ao parque numa quarta-feira à tarde num domingo à tarde ou qualquer dia andar num brinquedo fazer um lanche estar junto agrega enche traz um sorriso deixa a pessoa feliz. que bacana esse projeto né a gente fica por aqui outras notícias você confere a qualquer momento em nossa programação você pode seguir também as nossas redes sociais no facebook e no instagram através do arroba tv alese 5.2 no twitter arroba tv alese no qr code aqui na tela você também acessa o nosso canal no youtube hoje a gente encerra o som do cantor e compositor Luca Jamaica uma boa tarde pra você e até amanhã balanço os meus dreadlocks balanço os meus dreadlocks balanço os meus dreadlocks ao som do reggae music ao som do reggae music balanço os dreadlocks pois a energia é positiva ao som do reggae pois suas palavras são evolutivas e seus poetas são do bem há revolução em suas frases e não há outra forma de expressar os meus sentimentos os meus sentimentos que a gente se trata não há outra forma é uma série queate